Alete, que projeto você está apresentando hoje, essa noite? Eu estou apresentando um projeto que visa melhorias na votação e formação do Conselho Tutelar do Município. Esse projeto está incutido a abertura para os professores da rede pública de ensino efetivo, que exercem carreira no município do Iguaçu, todos os policiais civiles e militares. Até porque eles são conhecedores do trabalho e da eficiência de um Conselheiro Tutelar. O projeto de lei do mudança do nome fundos, como é que está? Esse eu parei porque eu não encolhi as assinaturas suficientes para não entrar no projeto. Então, o nosso sem efeito. Você pretende entrar com esse projeto quando? Não. As pessoas não gostaram de mudar o nome? Não gostaram da mudança do nome. Eu acho que eles querem viver na mesmice, como estavam, ou mesmo, e deixar fundos, que eu acho mais bonito, porque eu fico com o nome original. Eu acho que eles querem viver na mesa.